Olá amigos do Mato Juventino, o adversário do Juventus nesta nona rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Monte Azul, o Atlético Monte Azul. O Azulão foi fundado em 28 de abril de 1920, campeão paulista da A2 em 2009, campeão paulista da A4 em 1994 e 2004. Jumentos e Monte Azul já se enfrentaram 7 vezes, com 0 vitórias grenaz, 4 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados, 10 gols sofridos, saldo negativo de 4 gols, um aproveitamento de 19%. Todos os confrontos foram pela Série A2, 6 jogos em Monte Azul e apenas 1 jogo na Javari. Num único jogo em casa, houve um empate sem gols pela Série A2 em 2021. A primeira partida ocorreu no dia 12 de abril de 2009. A equipe Grenat foi derrotada por 4 a 2, atuando fora de casa. Esta foi a maior derrota juventina frente ao Monte Azul. A última partida ocorreu no dia 1º de março de 2023, empate 1 a 1 em Monte Azul. Neste dia, o Juventus foi a campo com André Dias, Irã, Galão Joa, Diego Sacomã e Luan, Adilson Goiano, Denis Neves e Cezinha, Maçon, Bruno Moraes e Maicon. O professor Jorginho teve no banco de reservas Renan Rocha, Gilberto Alemão, Everton Senna, Juan, Betinho, Adriano Paulista, Jair, Hugo Freitas, Gustavo Índio, Zé Oliveira, Dudu e Murilo. O gol juventino foi anotado por Bruno Moraes. O Juventus ocupa a 12ª colocação, com 7 pontos em 24 possíveis. Um aproveitamento de 29,2%. Duas vitórias, um empate e 5 derrotas. 5 gols marcados, 12 gols sofridos. Saldo negativo, 7 gols. O Monte Azul ocupa a 15ª colocação, a penúltima colocação, com 5 pontos conquistados e 24 possíveis. Um aproveitamento de 20,8%. Uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. 8 gols marcados e 15 gols sofridos. Saldo negativo de 7 gols. Em seu último confronto, o Monte Azul foi derrotado em casa pelo São José, por 2 a 0. Em seu último confronto, o Juventus foi derrotado em casa, pelo 15 de Piracicaba, por 1 a 0. Aos 25 minutos da 2ª etapa, o árbitro, Guilherme, Francisco, Marcel, da Silva e Rosário, marcam pênalti inexistente contra a equipe Grenat. O lance ocorreu claramente fora da grande área. O jogo entre Juventus e Monte Azul tende a ser equilibrado. As duas equipes fazem uma fraca campanha no campeonato. O Juventus possui o pior ataque, com 5 gols, junto com 15 de Piracicaba, Primavera e Comercial. O Monte Azul possui a pior defesa do campeonato, com 15 gols sofridos, seguido por Comercial com 14 e Juventus com 12 gols contra. O professor Sérgio Soares poderá contar com o retorno do meia atacante Cezinho, que cumpriu a suspensão automática na última partida, após a expulsão no jogo contra o São José. O zagueiro Kessler desfalca a equipe da moto, cumprirá a suspensão por receber 3 cartões amarelos, sofridos nos jogos contra a Ferroviária, Capivariano e 15 de Piracicaba. Agradecemos aos amigos do Setor 2, Max Fiberedo e Paulo Sintra, pela colaboração na execução deste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto